Coisas estranhas que estão acontecendo no PKXD E aí meus amiguinhos, minhas colegas, como vocês viram? Agora eu tô começando mais um videozinho aqui no canal do Pudão de Jogado E seja muito bem-vindo enquanto vocês entrarem no PKXD Vocês já vem aqui e me adicionam como amiguinhos, tá? Porque o Pudãozinho aqui é um dos poucos creators que joga online todos os dias Então se você quer bater um fotinho com o creator, com o Pudãozinho aqui, pra falar a verdade Você está no canal certo Então quando o video terminar, você vê aqui dentro do PKXD E me adiciona aqui, meu nome é Pudão, hashtag 000 Me adiciona aqui que eu vou estar online todas as manhãs pra jogar com você, tá? E quando vocês irem me visitar, não esquece de deixar o like na minha casa, hein, tropa Porque é o seguinte, o próximo evento de PKXD está mais perto do que você imagina, né? Olha só o nome dessa pessoa Wizard of the Secret 2 Bass Wizard of the Secret 2 Bass Essa pessoa de tarde entrou, botou qualquer nome Ou até saiu, na verdade Entrou, botou qualquer nome ali e depois vazou, né? Mas, tropa, é o seguinte Muitas coisas estranhas estão acontecendo aqui no PKXD Porque o próximo evento de PKXD é o evento de Halloween, tá? E pra quem está me despertando, pudo, mas o evento de aniversário nem acabou Gente, a princípio, agora o PKXD vai sendo nesse formato aqui, tá? Ele vai ter essa ilha, que agora é a nova ilha do Robozão Que, na minha opinião, é muito bonita, é melhor que a dieta E vai ter uma ilha de eventos, né? E tá vendo essa pontezinha aqui, ó? Provavelmente vai ter uma quarta ilha quando for um evento muito específico Igual o evento de Halloween Pra ter uma ilha com minigames de Halloween, já pensou? Então, tem muitas coisas acontecendo agora, né? Primeiramente, o que eu tenho que falar é que tem baú, tá, tropa? Se você tá vendo esse vídeo e não pegou nenhum baú roxinho Você tem que assistir os vídeos aqui no canal Porque eu te mostrei onde tem vários baúzinhos desse, né? Total aí de quatro baúzinhos, né? Então eu já peguei todos, tá, tropa? Mas tem outras coisas estranhas acontecendo além de tudo isso, né? Vocês sabem, né? Que o PKXD, na última atualização que teve Essa árvore aqui ficou xia de aranha, né? Essa árvore apareceu Essa árvore não tava aqui, tá, tropa? Por quê? Porque tudo está... Ó, vai vir uma mão no chão aqui, ó Vai vir uma mão no chão, tropa Quer ver, vai vir uma mão no chão aqui, ó Eu acho que era pra ter saído de uma mão no chão, né? Mas, tropa, o próximo evento de PKXD É o evento de Halloween, né? E tem alguma... Ó, ali a mão saindo, ó Olha, eu tô te falando, rapaz Tô te falando, né? E além das... Além das... Das teias de aranha, né? Tem esse portal aqui que ainda não abriu, né? Eu já falei algumas coisas que podem ter dentro desse painel, né? E olha lá, o admin falsificado Se você chegar perto, ele se transforma em uma planta... Quer ver, uma coruja aqui Uma planta coruja, né? Então, tem muitas coisas pra acontecer, né, tropa? E tirando que também aqui dentro, olha lá Tem um fantasminho aqui, tropa Ih, será que eu consegui? Consegui? Ó, ali tem um fantasminho aqui, né? Então eu vou estar te ensinando como você consegue entrar aqui Será que dá pra entrar aqui? Ui! Tá aí Ui, levei um medo Será que eu sei como entrar aqui, tropa? Eu vou te ensinar dois métodos Que dá pra você ver ali dentro Que dá pra você entrar, né? Ui, os fantasmas aqui estão saindo mesmo, tropa, ó Não é só Então o primeiro evento que você tem que fazer Você vem aqui pertinho, ó Na porta aqui, ó Aqui E você vai ligar a sua câmera do seu celular, né? Então aqui você vai ter um... Ih, ó Aqui não tem acesso, tropa, ó Você ia ter um leve acesso adentro daqui Como que tá as coisas, né? Então você vem aqui do lado Tá vendo? Ó Ele dá uma bugada, ó Tem uma área aqui Tem um espaço aqui, né, tropa? Um leve espaço aqui dentro aqui Será que tem algum monstro aqui dentro? Será que tem o que além desses fantasmas tem? Será que tem alguma coisa? Deixa eu ver do outro lado aqui se dá pra ver aqui do outro lado Vamos ver Aqui se dá pra ver Ó Aqui, ó Ele dá pra ver, ó Tem um espaço aqui, tropa, ó Não dá pra ver muito certinho Ó, o fantasma lindo ali, ó Tem fantasma ali dentro, né, tropa? Então, eu vou tentar fazer o bug da moto, tá? Eu vou testar pra vocês Então vocês prestem atenção Vocês vêm na mochila, né? Vocês pegam uma moto Eu prefiro uma moto bem grande E vocês, é... Como que é? Ai... Ai, não pode andar pro lado, né? Ih, tropa, ih, tropa Ó, a gente tem que guardar a moto E ir pra frente, tá? Então Deixa eu tentar fazer esse bug aqui Deixa eu ver Aqui, a moto Ih, guarda Vai pra frente Ó, não entrou, tropa Não entrou, tá? Deixa eu tentar de novo Acho que o PK-XD corrigiu esse bug, né? Ó Ó, quase, hein? Deixa eu vir mais aqui no cantinho Bem aqui no cantinho Ó, deixa eu ver Ó Ó Ui, quase, hein? Aqui mais uma vez Ah, eu não tô entrando pra dentro da parede Ah, vá, puta Ah, vá Ah, vá Puta Que tá dentro da parede Aqui, ó Vamos ver Aqui, ó É, ela era pra me jogar pra dentro da parede Então quer dizer que o PK-XD Meio que corrigiu esse bug, né, tropa? Vamos ver aqui Ó, deixa eu ver aqui em cima Obrigada que isso não conseguiu entrar, né? Aqui, ó Bem aqui na mão, velho Vamos ver A montinha Opa Ui, quase, hein? Vocês viram que tem uma bugada ali, hein, tropa? Ui, quase, hein? É, eu teria que entrar aqui dentro Com a moto já, tá? Deixa eu ver se aqui tem algum Deixa eu... Ó Aqui não deu, né, tropa? Então vamos em outras entradas que tem, tá, tropa? Essa aqui não é a única entrada Que tem, do PK-XD Tem outras entradas, tá? Aqui também tem um túmulo Olha só Mega nesse túmulo aqui, né? Será que tá fazendo algum bug? Não sei, né, tropa? Vamos ver, né? Aqui Vamos andar mais um pouquinho aqui Aqui na frente também tem outras coisinhas Muitas estão acontecendo Deixa eu ver Aqui Não, aqui não tem nada, né? Olha 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 Aqui Aqui Bora Bora Aqui também Ó, vamos ver Agora pra cá Acho que não tem nada nesse canto, né? Tem um mais lá pra frente Só que eu... Ai, não! Não! Cai, tropa Eu caí, tava atrás do PK-XD, né? É aqui, ó Aqui nessa parte aqui também tem Uma entrada bem misteriosa Essa entrada aqui eu já entrei, tá? E a princípio não dá mais pra bugar ela Deixa eu ver se o PK-XD corrigiu Deixa eu ver se o PK-XD corrigiu Vamos ver Agora é verdade É, ele corrigiu, tropa Tá? Então já era pra eu ter conseguido entrar aqui Vamos ver aqui E, ó Botei a moto E... É, o PK-XD corrigiu esse bug Então não dá mais pra entrar Então fica misterioso, né, tropa? O que que tem dentro dessas buracos aí? Onde um sai fantasma Tem um túmulo Tem umas coisinhas muito estranhas Acontecendo dentro do PK-XD, né? E eu quero saber muito a sua opinião O que que você acha que tem ali dentro Dessa... Dessas portas, né, tropa? Então comenta aqui seu comentário É muito importante Não esquece que eu leio todos os comentários E eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário, tá? E é isso aí, tropa Então muito obrigado Você que assistiu o vídeo inteiro Deixou o seu like E se inscreveu no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau!